Não é por causa de sacanagem, não, tá? Não que a gente não fizesse uma coisinha outra. Falando do cachê que a gente recebia, era um c****, sinceramente. E a gente fazia muito peça infantil, festa infantil. Aliás, vou até te dar uma dica, festa infantil, quando tu chegar, se você quiser saber se é de rico ou de pobre, você observa o aniversariante. Porque o filho do pobre, ele não tem festa todo ano, tadinho. Então, ele entrega tudo, sabe? Porque ele não sabe se ano que vem vai ter. Agora, o quê? Tu chega na festa e ele... É, tio, é pular, pular! Vai ter algum domoço, tio! Ele não sabe onde ele vai. Agora, o filho do rico tem aquilo todo ano. É insuportável... O nosso pai da festa, a criança falou assim, meu pai que tá te pagando, sabia? Eu já arrepiei a coluna inteira, né? Aí, nessa ocasião, tava fazendo patati, da dupla patati-patatá, e patatá não apareceu. Aí, eu tô aqui, ele falou, meu pai pagou pela dupla. Eu falei, o patatá não veio. Mas o patati... Tá aqui. Eu não gosto do patati. Eu prefiro patatá. Eu tô aqui, tá? É. Obrigado.